Luville e veículos aqui no Novo Mundo, eu vou te contar que aqui você encontra desde os carros mais velhinhos, tem uma Paraty ano 80 e pouco, tem uma Kombi ano 90, até mesmo os carros do ano 2002, então aproveita as oportunidades que eu vou te passar agora. Olha só, Maxara Picasso, exclusivo ano 2005, o carro é completinho, com roda de liga leve, airbag, alarme, até mesmo banco em couro, gente, por R$ 24.900, olha que o preço tá bom. Do lado tem uma Strada Fire 1.4 ano 2008, tem um protetor de caçamba, trava elétrica, ar quente e também o alarme, por R$ 23.900, olha que carro bom pra você usar na sua empresa, principalmente. Do lado tem uma Doblô Adventure 2004, o carro também é completo, com roda de liga leve e azul filme, por apenas R$ 32.900, venha aproveitar, venha buscar, porque tem muito mais nesse pátio. O endereço é Avenida Brasília, 5475, aqui no Novo Mundo, o telefone 3347 2007,